Vamos então começar a nossa entrevista com a supervisora da ONG Resgact, Renata Haddad. Renata, bom dia, é um grande prazer recebê-la. Bom dia, Otávio. É um grande prazer também. Renata, nós recebemos aqui... Bom, primeiro vai haver um evento em benefício da ONG Resgact, que é uma palestra sobre reiki. Sobre reiki, isso. O que aparece vai acontecer no dia? 18 de março. 18 de março. Vai ser na Unifei, tá? Lá na biblioteca da BIM. Isso. É isso? Isso. E como ingresso é... 2 quilos de ração para gatos. De ração para gatos. Por que ração para gatos? Porque a ração para os cachorros já está praticamente suprida dentro da ONG. Há uma turma de pessoas que reuniram e estão suprindo essas rações para os cachorros. E agora está faltando as rações para os gatos. Agora, você tem ideia de em torno de quantos gatos a ONG tem lá? Eu acho que agora está em torno de uns 30 gatos. 30 gatos. Quer dizer, então ela também não faz só o recolhimento, o amparo de cães, de gatos também. Não, não. Ela pega cachorros e gatos e se pudesse, pegaria outros tipos de animais. Só que também a ONG tem seu limite, entendeu, Otávio? Então, por enquanto, são gatos e cachorros. Então, vamos repetindo. Dia 18 de março. Dia 18 de março. De março, às 19 horas, lá no campus da Unifei, na Biblioteca da Lima, palestra sobre reiki. Sobre reiki e, inclusive, o reiki para animais. Reiki para animais. Para você fazer em seu animal, entendeu? Para recuperação de doenças. É um tratamento excelente, tanto para doenças como ansiedade, estresse. É excelente. E barato, né? E barato. E bem barato, é verdade. Renata, eu queria aproveitar, já que você falou uma coisa que é interessante, que as pessoas, às vezes, não se tocam disso. Porque, antigamente, se dizia que o animal, como ele é um ser da natureza, ele tem o equilíbrio perfeito. Então, não tem as doenças que os homens têm. E, de repente, a ciência começa a descobrir que os animais sofrem de estresse, sofrem problemas emocionais. Tem doenças de estômago, como o ser humano tem, gastrite, etc. Animais com câncer, animais com uma série de doenças iguais aos humanos. O que se atribui a isso? A essa convivência? É isso? Eu acho. Eu acho que, vamos... Quer dizer, na minha opinião, eu acho que os animais, principalmente os domésticos que a gente tem dentro da casa da gente, eles estão sendo humanizados. Entendeu, Otávio? Para mim, na minha explicação, é isso. Porque eu tenho vários cachorros e eu vejo isso na minha casa. Os cachorros sentem. A minha cachorra, eu tenho uma maltese dentro de casa, ela está, inclusive, agora está passando por uma fase de depressão. Ela fica amuada, num canto, quietinha, tem algumas manias, ela fica lambendo o ar o tempo todo. E o diagnóstico dela é depressão. Olha que loucura. Mas isso em função da nossa convivência com o humano? Eu acho que é uma certa humanização. Essa humanização, você acha que é um equívoco da nossa parte? É tipo assim, cão ou gato tem que ser tratado como cão e gato, e não ser tratado como humano, como se ele fosse um, sei lá, um humano. Tem gente que abusa, né, Otávio? Tem gente que abusa, que o cachorro é mais do que um filho. Põe o cachorro para dormir. Não que eu seja contra isso. Mas é lógico que a gente... Eu amo animal, eu trato as minhas cachorras super bem. Mas tem gente que abusa. O que que... Eu acho que passa um pouco dos limites do que se poderia fazer para um cachorro. É lógico, a gente tem que tratar os nossos cachorros, nossos gatos, super bem. Mas tem um certo limite, porque cachorro é cachorro. Gato é gato. Quer dizer, o animal não pode ser utilizado, como algumas pessoas a perguntam, para, vamos dizer assim, uma forma de equilibrar as nossas frustrações. Mais ou menos, eu acho que está acontecendo isso. Entendeu? Uma certa carência e ela acaba... E acaba prejudicando o próprio animal. Eu acho. Eu acho. O excesso, tá, Otávio? Porque eu acho que a gente tem que... A partir do momento que você pegou um cachorro, que você adquiriu um cachorro ou qualquer outro animal, você tem que tratá-lo super bem. Mas, você tem que ter certas... A gente tem que saber até aonde a gente pode ir. Porque ao invés de você ajudar, você atrapalha a vida desse animal. Você está entendendo, Otávio? Sim. Você atrapalha. Por exemplo, tem gente que pega um cachorro e sai com ele o dia inteiro no colo. Dirige com o cachorro no colo? Dirige com o cachorro. Já viu isso? Não, até dirigir, Otávio. Às vezes a gente coloca o cachorrinho até que está errado, porque a gente tem que colocar numa cadeirinha atrás do carro. Porque se bater, morre na mesma hora. Só que tem gente que pega o seu cachorrinho, por exemplo, coloca numa bolsinha e carrega ele para todo canto o dia inteiro. E aquele cachorro, eu acho que deve sofrer um estresse por isso. Porque cachorro tem que ficar no ambiente dele. Ele tem... Ele precisa... Tem que andar, tem que se movimentar, tem que se relacionar com outro cachorro. Lógico, lógico. Tem um amigo meu, Maurício Brandão, que dizia assim, cachorro tem que cheirar cachorro. Cachorro que fica cheirando só a gente, acaba ficando com problema, né? É, é o que eu estou te falando. Temos que tratá-los... A partir do momento que a gente adquire, a gente tem que tratá-los super bem. Mas tudo tem um limite. Bom, agora tem o outro lado da moeda. Tem pessoas que recebem, ganham aquele cachorrinho bonitinho, quando é filhotinho. Isso. Ganham de presente, o namorado dá para namorada. Ai, que bichinho fofinho. Só que o bichinho é fofinho, como um beagle, por exemplo, ou o labrador. Dá um exemplo aqui de um cachorro... Aliás, são dois encapetados, peguei radicalmente, né? O beagle e o labrador. São dois cachorros assim, quando pequenininhos, são fofinhos. Só que o cachorro, com a medida que ele vai se desenvolvendo, as pessoas vão percebendo que tem dentro de casa dois demônios, que é o beagle e o labrador. São dois cachorros, no mínimo, inquietos, né? Vindo monstros mesmo. O labrador é mais ainda, eu acho. Destroem tudo. Comem desde o seu chinelo ao pé da sua mesa, roem o pé da cama, e aí... Ou até mesmo vira-lata. Vira-lata é quando o vira-lata é misturado com um desses dois, beagle ou labrador, é o mesmo comportamento. São cachorros atentados. E nisso, o dono faz o quê? Vai se desfazer do cão. Não, descarta, né? Descarta. Descarta. Não aguento mais esse bicho. Aí enrola o bicho numa estopa e larga aí nas estradas rurais. Muitas pessoas fazem isso, infelizmente, viu, Otávio? Não é? É o que nós estamos vendo quando nós andamos nos caminhos rurais, a gente vê uma cachorrada danada. Não só em lugares rurais, como cidade, né, Otávio? Está lotado de cachorro, né? Pois é, pois é. A gente até... Depois vamos preparar, ver se nós conseguimos preparar uma entrevista com o secretário de saúde para saber como é que anda o centro de zoonose. Porque foi um trabalho muito bem desenvolvido há algum tempo atrás e que parece que está abandonado. Mas, enfim, pessoas pegam esses animais e levam para a zona rural. Porque ele se torna um predador ambiental, que ele vai comer, vai tentar comer pássaros, tatu, lagartos, animais que são da nossa fauna, dessas zonas, ele está passando por um outro problema. A gente está percebendo que a mortandade desses animais na zona rural é alta. Por quê? Porque muitas vezes eles são também atropelados e jogados num canto, Otávio. Isso que é o pior. Porque as pessoas, às vezes, atropelam, vê que o cachorro está vivo e passa e não socorre o cachorro, Otávio. Isso é muito triste. Porque quando chega até nós, da ONG, domingo eu resgatei um cachorro atropelado por um ônibus aqui dentro da cidade. Foi a coisa mais triste que eu presenciei na minha vida, Otávio. O cachorro estava dilacerado, mas vivo. E eu tive que pegá-lo, fui eu e uma amiga minha, tive que pegá-lo. Eu mais chorava do que vi o cachorro na minha frente, mas eu tive que pegá-lo e levá-lo num veterinário para ele ser sacrificado. E o cachorro vivo, Otávio. Eu acho que isso, Otávio, já passa por um outro lado. Na minha opinião, eu acho que isso chega a ser uma falta de humanidade. Já passa para a crueldade. Crueldade. Falta de humanidade. Entendeu? Então, a gente tem que conscientizar. O que você falou no começo, isso é certíssimo. A pessoa, antes de comprar um cachorro ou de dar de presente para uma pessoa, ela tem que saber que esse cachorro, gente, ele cresce, ele dá despesa. Porque para você cuidar bem de um animal, Otávio, é uma despesa grande. Não é barato, não. Não, porque ração. Você não pode dar qualquer ração, Otávio. Porque senão o seu cachorro acaba desenvolvendo doenças por causa da má alimentação. Caipelo. E por aí vai. Fica doente. Fica doente. Veterinários. Você tem que gastar veterinário, banhos. Você está entendendo? Então, não é uma coisa simples de se ter, gente. O que a gente tem que fazer é a conscientização. Por quê? A partir do momento que você leva, você tem que ter uma certa responsabilidade sobre esse animal. Exatamente. Entendeu, Otávio? O Renato, então, uma das... Bom, mas um dos motivos principais de eu ter trazido você é que, além de nós falarmos sobre esse assunto, que é sério, as pessoas podem estar levando na brincadeira, mas é um assunto seríssimo, é o fato de que nós estamos observando, e eu também tenho observado isso, já que moro na zona rural, uma mortandade acima do que eu via antes de animais nas pistas. Então, nós estamos vendo isso em estrada, nós vemos gatos amassados. Eu vi, no caminho aqui, eu vi que tinham dois cachorros que morreram atropelados juntos. Quem passou, passou em cima de dois. E, às vezes, é uma situação que o animal fica, que os motoristas que vêm atrás não vêm, então fica aquela coisa realmente de filme de terror. Uma coisa horrorosa. Horroroso. Então, e as pessoas pensarem que vão colocar... Esse é o meu raciocínio, tá, gente? O Renato, ouvinte. Vai levar o cachorro para a zona rural e que ele vai ser o dono do próprio destino? Lógico que não. Aliás, eu conversei isso com o Gilberto, ele falou assim, não é assim. Não existe isso. Ele vai tentar sobreviver, ele vai ser espancado por quem não o quer. Lógico. Ele vai passar fome porque ele não é um predador natural, quer dizer, ele é um predador, mas não é um caçador mais natural, já que ele não é desse ambiente. Primeiro que ele já está domesticado. Quem joga o cachorro na rua já estava dentro da casa dele. Vai ser envenenado, vai ser atropelado, às vezes é atropelado e não morre na hora, como você bem ouviu. Fica vivo, sofrendo. Ou seja, fica toda essa aura de sofrimento desses animais, que foram adquiridos com um objetivo e se torna uma coisa cruel. Mas, Edson, você está com perguntas chegando aí em relação a isso. Temos aqui duas questões. Renata, a Valéria do bairro Medicina, ela quer saber como que faz para ela entrar em contato com a ONG. Ela disse que uma senhora morreu numa casa atrás da Fânia e essa senhora tinha 55 gatos. E os gatos estão lá sem, enfim, tem até pessoas cuidando, mas não como a dona cuidava. Como que as pessoas fazem, elas podem entrar em contato? Como que a ONG age nesse sentido? Então, isso é muito importante eu explicar aqui, tá, gente? Não é assim também, pensar que qualquer coisa que aconteça, a ONG vai salvar. Por quê? A gente tem limite dentro da ONG de colocar cachorros e gatos. Está até um pouco fora do limite. Só que a gente está chegando à conclusão que não podem ser colocados mais cachorros enquanto eles não forem doados. Porque não adianta, Otávio, a gente pega de um lugar e deixa sofrendo em outro lugar, porque não tem ração suficiente, não tem gente suficiente para cuidar. Então, a última reunião da ONG, nós estabelecemos um limite de cachorros e gatos. Porque eu não vou tirar cachorro, o Gilberto não vai tirar cachorro das mãos das pessoas que estão sofrendo lá para sofrer em outro lugar. Isso não tem sentido. Então, não adianta, gente, todo mundo ficar, ah, é a ONG que vai salvar, é a ONG que vai salvar. Eu posso, eu vou dar até um telefone, o telefone do Gilberto. A gente ajuda muito. Só que vocês saibam que não é tudo que a ONG pode fazer. Mas, de qualquer forma, isso aí é um caso de saúde pública. Saúde? São 55 gatos. Como é que faz, não é, Otávio? Então, o mais recomendado é que a ouvinte, no meu ponto de vista, ligue para a Secretaria de Saúde, a gente em contrato com a Prefeitura e fala, olha, tem 50 gatos abandonados aqui. Sim. E isso pode se transformar num problema de saúde pública, uma vez que gato também é vetor de doença. Lógico, pode transmitir doença para várias pessoas. Eu também acho que é um caso de saúde pública, ô Gilberto. Ô, Otávio, o Gilberto está lá. Ô, Gilberto, o Otávio, desculpa, eu estou até... O Gilberto está em Piranguinha, nessa altura, lá, resolvendo o problema, de outros animais, né? Você está certíssimo, é um caso de saúde pública. Bom, está dada a recomendação, e sempre lembrando que a Resgate é uma ONG que faz a orientação às pessoas, né? Ela não é o resgatador de animais abandonados, né? Não pode ser vista assim. Edson Wander, mais questões chegando. O ouvinte que eu gostaria de saber, onde fica o centro de zoonoses da prefeitura, ou Gilberto? Gilberto. Isso, informações a respeito. Então, o centro, vou falar a verdade bem para vocês, o centro de zoonoses eu nunca fui, porque eu não tenho essa capacidade, o meu psicológico ainda não consegue entrar num lugar desse, ver os cachorros em sofrimento e sair de lá como se nada tivesse acontecido. Então, no caso, o centro de zoonoses, acho que é na estrada de Pirango Sul. Ela fica na estrada de Pirango Sul. Eu vou ser bem sincera, eu não sei direito, o Gilberto já me convidou para ir, e eu o tempo todo nego, porque eu não tenho essa condição. Isso aí é ligar na prefeitura, procurar lá no 3692, acho que é 1702, é o gabinete de lá. Isso. Ele dirige a pessoa ao secretário de saúde e ele pede o endereço, né? É. Edson Wander, tem mais uma questão aí. Tem mais uma questão, eu troquei os nomes aqui, Otávio, eu acho que a Valéria da Medicina que vai fazer a seguinte pergunta, e a anterior foi a Fátima, tá? Então, a Valéria, você foi falar mal dos labradores, então o pessoal está em defesa aqui dos labradores, falando que essa irritabilidade, esse momento do labrador é mais no começo da sua idade, na sua juventude, depois ele vai se assossegando. Evidentemente, evidentemente. Deixa eu falar uma coisa, só para justificar para ouvintes. O labrador é um cão super carismático, é um amigão, né? Amigo. É um dos cães mais carismáticos e mais simpáticos que eu já vi. É verdade. Mas, nas primeiras, essa fase que ela está dizendo, aí duram dois anos. Ele é bem bagunceiro mesmo, mas não quer dizer que o cachorro seja ruim. Não quer dizer que o cachorro seja ruim, mas se você não tiver um espaço, um sítio, um espaço grande para um animal desse, porque eu sei de gente que trata de labrador dentro de casa. É uma maldade. Aí acontece isso que a gente está relatando aqui. Esses animais passam a ficar doentes. E o labrador, assim como o beagle, o beagle é irresistível. É verdade. É um cãozinho lindo. Você olha para um beagle e parece uma criança sorrindo para você. Mas... É super elevado, é só isso. É super elevado. É super arteiro, é só um cães arteiros. No início, na juventude deles, eles são... São, são hiperativos. São hiperativos. Tem muita energia. E a gente gostaria de lembrar que nem todos os labradores são iguais ao labrador do filme. Esqueci o nome do filme? Qual que é o nome do filme mesmo? Que o Will Wilson... Marley e eu. Marley e eu, é. Que tem a Jennifer... Enfim, nem todos os labradores seguem a vida toda daquele jeito, fazendo arte. Ali deve ter uns quatro labradores fazendo arte. Tanto é que aquele labrador acabou dando origem ao livro, que se transformou no filme. E ganhou um Oscar. Ganhou um Oscar, né? Claro que não. Gente, mas olha só, a gente está brincando, mas é um assunto muito sério. A gente espera que as pessoas repensem essa atitude, que é uma atitude muito nobre, porém, traz problemas. Saiba do cachorro que você vai doar, não é isso, Renata? Isso, é lógico. Calcule os problemas que ele pode causar, se a pessoa que vai receber e a pessoa que recebe, se tem condição de criar, vai se dedicar, porque é um presente que dura pelo menos, em uma média de 15 anos. 15, você tem que calcular isso? O baixo 10, não é? Então... Então, não pode ser descartado a qualquer momento, não é objeto. A despesa é uma despesa de longo prazo. Longo prazo, longo prazo. Tá chegando mais questão, Edson? Peraí, algo mais, Renata? Então, pode falar? Otávio, é o seguinte, então, acho que você deve saber sobre isso, que a nossa ONG, ela não tem fins lucrativos nenhum, pelo contrário. A gente precisa de ajuda, e de muita ajuda, e sempre é muito bem-vinda. Então, eu vou deixar dois telefones, para as pessoas que principalmente quiserem doar rações para gatos, vai ser muito bem-vindo para a nossa ONG. O primeiro telefone seria 9945-0494, que é do Gilberto, e eu vou dar o meu, para quem estiver disposto a fazer doação. 8837-3447, Renata. Ok, Renata, olha, eu te agradeço, tem mais perguntas, Edson? Tem mais uma questão, Renata, aqui a ouvinte gostaria de saber a respeito de doação, ela gostaria de adotar um cãozinho, como que ela pode fazer? Ah, isso é perfeito, perfeito. Porque a gente, o que a gente está precisando na ONG? A gente recolhe os cachorros, mas a gente está precisando que esses cachorros arrumem donos, para dar lugar para outros cachorros, entendeu? Então, quem estiver disposto a ter um cachorrinho, gente, e o cachorro vira lata, eu tenho cinco deles, é a coisa mais linda que tem, porque eles são dóceis, Otávio. Aliás, é o mais barato, né? É o mais barato. No que diz respeito a tratamento. É verdade, eles são fortes, Otávio, sabe? É resistente. E são dóceis, e a gente tem animais lindos na ONG para doar. Então, quem quiser, procure nesses dois números, que a gente vai levar um cachorrinho lindo até você. Então, repete aí o número, por favor, Renata. 9-9-4-5-0-4-9-4-Gilberto e 8-8-3-7-3-4-4-7-Renata. Ok, Renata, te agradeço muito a entrevista. Obrigado a vocês. Obrigado por ter vindo ao nosso programa, dar esse alerta à população. Vamos repensar. Antes de dar um cachorro, ou querer jogar um cachorro fora, pensa bem. O sofrimento que você pode causar a esse cachorro. Depois vai ficar com isso na consciência. A não ser que você não seja humano, né? É verdade. Renata, valeu. Brigadaço. Conversei aqui com Renata Haddad, da ONG Resgate, participando do Conexão Itachubal.